Olá a você ligado aqui no YouTube da Rádio Band News FM, das feras do esporte. Eu, Igor Oliveira, venho neste vídeo de hoje falar um pouquinho mais sobre esse momento complicado administrativamente falando que o Goiás Esporte Clube atravessa. Mas para podermos falar disso, a gente tem que voltar no início e fazer uma verdadeira recapitulação dos fatos. Tudo começou ali em 2022, final de 2022, após o Goiás fazer uma boa Série A com seu então presidente Paulo Rogério Pinheiro. Ao fim daquele ano, Paulo Rogério alegou alguns problemas de saúde, alguns problemas pessoais e pediu aí uma licença de 90 dias, não fazendo parte da pré-temporada e da preparação da equipe no ano de 2023. Assim, o futebol do clube ficou sendo então comandado pelo vice-presidente executivo Arley Menezes e pelo presidente do conselho, Edmo Pinheiro. Os dois foram ali os nomes fortes do clube nessa ausência de Paulo Rogério. Fizeram aí a montagem do elenco e toda a preparação para a disputa da Série A daquele ano. Porém, o resultado todos sabem. O Goiás acabou sendo rebaixado, trocou de técnico por diversas vezes, chegou até a apostar em um técnico estrangeiro que acabou não dando certo também. No fim do ano, Paulo Rogério volta a aparecer mais forte dentro do clube, com uma voz mais ativa e começa-se a falar sobre um novo estatuto, que o Goiás precisaria de um novo modus operandi, de uma gestão profissional. Essa foi uma palavra bastante usada, a gestão profissional. Assim, Paulo Rogério e Edminho começaram a trabalhar visando a elaboração desse novo estatuto. Inclusive, existindo muitas divergências entre os dois, já que Paulo Rogério tinha algumas ideias de estatuto, Edminho tinha outros. Inclusive, falam-se que existiam dois estatutos no Goiás. Porém, por fim, eles decidiram contratar uma empresa de São Paulo, o Edminho foi o responsável por essa captação dessa empresa, e o novo estatuto foi feito. O novo estatuto foi feito, já no finalzinho do ano, já entrou em vigor, e em janeiro já começou tudo a girar essa nova engrenagem. E a gente sabe que no futebol, as coisas feitas em cima da hora dificilmente funcionam, né? E é isso que vem acontecendo aí nessa temporada. O que a gente tem visto aí no Goiás, né? Primeiro, a aposta aí no CEO, Luciano Patiello, né? Patiello, ele tá aí no clube desde o início do ano, ele trouxe primeiro ali pra auxiliar, pra ser o seu auxiliar ali na parte do futebol, Agnello Gonçalves. Um diretor de futebol que tinha pouquíssima experiência, e o seu trabalho aí, talvez, de maior ênfase nessa área, tenha sido nas categorias de base do Fortaleza. Porém, chegou para ser o diretor de futebol do Goiás. E junto, trouxe também o técnico Zé Ricardo, um técnico que a torcida questionou bastante a sua contratação, realmente não gostou da chegada desse nome, e tudo isso durou apenas o campeonato goiano, durou apenas o campeonato estadual. Um time com peças bastante duvidosas, com jogadores de qualidade técnica bem duvidosas, o elenco não conseguia se portar bem dentro de campo, foi eliminado precocemente no campeonato goiano, saindo ali nas quartas de final para o Goiânia, depois foi eliminado na Copa Verde para o maior rival, Vila Nova, e essas situações aí acabaram acarretando nas demissões de Agnello Gonçalves e Zé Ricardo. Para o lugar destes dois, o CEO Luciano Patiello trouxe Zanardi e Lucas Andrino. Zanardi para ser treinador, Lucas Andrino para ser o diretor de futebol. Ambos trabalhavam juntos aí no São Bernardo, equipe que vinha sendo a sensação do campeonato paulista nos últimos anos, tudo muito pelo trabalho desses dois nomes. Chegaram no Goiás aí também com o maior desafio de suas carreiras em mãos. Porém, após um bom início de campeonato brasileiro da Série B, o Verdão começou a decair na competição. Foi caindo, 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 e o Zanardi já mostrava que não iria conseguir resgatar esse time. Com bastante dor e pesar, que ficou evidente no pronunciamento emitido por Lucas Andrino, ele demitiu Márcio Zanardi. Para o lugar de Márcio Zanardi, Lucas Andrino optou pela contratação de Wagner Mancini, um treinador que também estava no rival no Atlético-Goianiense, onde disputou sete jogos e não venceu nenhum. Estava também no Ceará na Série B desde o ano passado e também não vinha tendo bons resultados, não vinha tendo um bom aproveitamento, mas chegou no Goiás como o salvador da pátria e até aqui, até esse momento, não conseguiu fazer isso. Inclusive hoje o Goiás tem pouquíssimas chances de retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro e é um dos elencos mais caros dessa Série B. O gasto no futebol mensal que o Goiás vem tendo, ele gira aí na casa dos 8 milhões de reais por mês. Então realmente é muito dinheiro sendo gasto e pouco resultado, pouco retorno dentro de campo. Assim novamente começaram os conflitos políticos, ou melhor, começaram a virar tona, né? Começaram a virar tona novamente os problemas políticos, uma briga entre Edminho Pinheiro, entre Paulo Rogério Pinheiro, Paulo Rogério se mostrando muito insatisfeito com o novo estatuto do clube, estatuto esse defendido por unhas e dentes por Edminho. E após várias alfinetadas, várias aspas, várias entrevistas polêmicas, Edminho Pinheiro decidiu renunciar o seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Inclusive saindo até do quadro de conselheiros. Junto dele saíram também os seus filhos e esposa. Todos deixaram o Conselho do Goiás, que nesse momento está sendo presidido por Vanderlei Alcântara. Essa saída de Edminho, ela pode sim acarretar em um efeito dominó no clube, um efeito cascata de outras demissões acontecendo, outras saídas acontecendo, e talvez até uma nova reformulação estrutural e administrativa. Paulo Rogério Pinheiro hoje é o nome mais forte dentro do clube. Querido por muitos conselheiros, tem o apoio de todos para ter uma ideia do que fazer com esse Goiás. Porém, o que fica de lição nisso tudo é que os conflitos políticos, eles sim refletem em campo. Os conflitos políticos, eles sim refletem principalmente nos torcedores, que são aqueles que mais sofrem com esse momento do clube. Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam de tudo isso que aconteceu com o Goiás nestes últimos dois anos? E o que vocês esperam para o futuro do Verdão?